Não pode não, hein? Se tiver um, já tá bem. Se sair três... Não, sai três... Seis pontos... Seis pontos, é... Ele tá no final... Ele tá no final, não tá forte... Você com o quê? Um ponto... Olha o Zé Cabo... Eu chamei um bom de aranha mesmo... Ué, já aí? Eu chamei um bom de aranha... Ganhou aí? Eu falo... Bora, tu... Tá com 15, então, né? Treze... Você ganhou treze? Se ganhar... Deu jogar com Raimundo aí... Deu jogar com Raimundo aí... Ah, então você tá com treze agora... Como é que ficou? Ganhei... Fez treze pontos... Não, ele pode colher... Não, ele pode colher... ...deu jogar com Raimundo aí... Tchau, velho... Tchau... Tchau, velho... Tchau, velho... ...eis... ...ele, todos os balancos... Mais dois... Vai, mais dois... ...eis... ...leiros... Ó... Bom dia, hoje... Hoje... Na moral, bicho, eu sou petista para isso. Seja designação do nível do Rio até agosto. Eu tenho que arrumar o dinheiro de trabalho. Eu estou arrumando o dinheiro para ele. Só me der um bula, ficar repetindo toda a vida. Sempre colocando o senhor, só que graça. Você quer ir ver o meu dinheiro? O que é o melhor que é 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 que é. É, agora ele proibiu. Não é nem isso não. Nem é isso aí. O cara falou de dinheiro. Eu tirava e montava. Aqui, Renato. Esse é tenso. Não pode deixar o seu lugar assim. Pode deixar o seu lugar assim. Pode deixar o seu lugar assim. Pode dar uma peça. É, João. Vou pegar a peça aqui. Vou pegar a peça aqui. Levandro terminou o jogo, ele terminou. Não, não mostra o que é que aconteceu. . Ele deu a peça e trocou para trás. Esse aí é voltando da chato. Levandro terminou o jogo. Ele deu a peça. É, trocou para trás. Você tirou a pedra aí? Não, essa aqui. Aqui. É, tava nesse jeito. É, foi isso mesmo, deu aqui. E trocou pra trás. Foi assim? É mesmo, e trocou pra trás. Ele comeu com essa pra lá. Trocou pra trás, comeu a peça dele mesmo. Agora, a mulher, ele comeu assim, ó. Não, não, não. Não, tá certo, agora tá certo. É aí, é aí o jogo. Aí, agora ele marca aí. Aí você disse aqui. Aí, agora que ele falou, tem que dar uma pedra. Aí ele deu aqui pra poder folgar. É, agora ele foi, ó. Agora ele foi. Aí na hora que você... A pedra jogou mal? Jogou a pedra e jogou mal? Não, jogou bem. Ah, não sei como. Tem que dar o lance agora, mostra que jogou bem. Ah, tá, entendi. Aí morreu Maria Freire. Vou guardar a pedra e não veio dar isso aí, não, Pedro. Bacuncei, ele tornei. Aí foi rico, hein, ó. Aí, enquanto vem, ele marca lá. Aí vai ter que empatar. Não, você não precisa botar a pedra. Tem que perder, né? Empatou? Empatou? É empatar. É empatar. É aí mesmo, é aí mesmo. É, cê saísse, se lascava aqui, ó. Deixa eu jogar com ele aqui. Deixa eu jogar com ele aqui. Peraí, peraí, ainda tem outra coisa aqui. Não, ainda tem coisa aqui pra mim. Ô, índio, seu filho de uma puta, tá atrapalhando a câmera aí, ó. Seu xixi. Correu, 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 correu. É assim pra ele empatar. Não é mal, hein. É, empatou o buai, Pedro. Ele empatou o buai. Vai dar vitória das pretas ainda? Não vai dar, não. Não deu não. Deu não, empatou. Já pode ir pra fazer a dama mesmo. Já com medo. Se não fizer isso, perde. Se não fizer isso, perde. Aproveita, por favor, mas... Tem como ficar... Ô, índio, porra, caralho, cê temoso, caralho. Aqui, ó. Tá atrapalhando a câmera. Vai olha pra você ver. Atrapalha, não pode não. Não pega nada quando cê entra ali. Empatou, né? Ei, Marcinelli. Eu acho que eu fiz algum critinho aí. Ei, Marcinelli. Empatou. Ei, Marcinelli. Empatou, Tuca. Nem a última. É incrível, meu Deus. É incrível com o senhor, viu? Empatou com ele? Pô, parabéns, hein. É difícil, hein. Não perdeu nenhuma, cara. Não perdeu nenhuma.